VICENÇA Uma pequena e tranquila cidade do norte de Itália. Aqui vive Dom Rosário Poedimani, o homem que Dona Maria Pia, filha do rei Dom Carlos, fez herdeiro da coroa portuguesa, abdicando a seu favor. Contudo, em Portugal prevalece a ideia de que Dom Duarte Pio é o legítimo Duque de Bragança. Neste argumento foram escritos fios de palavras, fios de palavras. Nós intervenimos a nível internacional, em todas as sede, legais e nonno, para far finir, uma vez por sempre, esta história, esta situação. O povo português deve saber a verdade. Artículo 98 da Constituição Monarchica Portuguesa, que vocês devemão todos conhecerem, mas eu entendo que não a conhecerem, porque não é sido mai objeto de estudos nas escolas, eu sou convinto de isso. Artículo 98 exclui perpetuamente a família michelista, os discendentes de Dom Michele, dos discendentes de Dom Michele, da qual a linha Dom Duarte appartiene. Eu respeito Dom Duarte do ponto de vista humano. Não tenho nada contra Dom Duarte, anzi, é sempre sempre simpático. Certamente, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista da Real Casa, é uma assurda, uma monstrosidade jurídica o que se diz em giro para o mundo, de Dom Duarte como capo da casa, de Dom Duarte como duque de Bragança. Isto é falsificado ou falsar a história do Porto Galo. É inamissível. A ilegitimidade de Dom Duarte é sublinhada pelo jurista e conselheiro Dr. Roberto Cavallaro, que invoca razões históricas. As tristes páginas de história da guerra civil escatenada por Dom Miguel deveriam apartenir à memória histórica de qualquer português. Dom Miguel foi abandonado do Reino e foi retornado apenas através do decreto do ditador Salazar, que, por outro lado, tinha pouco respeito para os seus sucessores. Então, Dom Duarte Nuno e o atual Duarte Pio devono ringraziar o Salazar por serem entrados em Porto Galo. E mentre Don Maria Pia aiutava o general Delgado, que trabalhava pela liberdade e dignidade do povo português, Duarte Nuno se rivolgeva à Sacra Rota para obtener a cancelação do nome de Dom Carlos como padre e Don Maria Pia do certificado de batismo. E a Sacra Rota ha respinto uma tal requesta e reconfermado a plena valididade do ato. E o rei de Dom Carlos é o padre e Don Maria Pia. Duplamente herdeiro por consanguinidade e abdicação de Don Maria Pia em seus favores, Dom Rosário tem desenvolvido uma intensa atividade jurídica e diplomática para a reafirmação internacional dos seus direitos. Nós temos a abertura tratativa com diversos outros estados, especialmente eu, sendo presidente do Instituto Internacional para as Relações Diplomáticas, instituição da qual fazem parte como hoje fundadores 40 estados, estamos promulgando por esse motivo. Para breve, está também a sua intenção de retornar a Portugal, onde pretende estabelecer a sede da Real Casa. do Instituto Internacional do Instituto Internacional